Vocês já conhecem a WD Móveis com peças em alumínio e fibra sintética, mas agora a gente vai apresentar para vocês a WD Móveis que trabalha também com madeira, não é Tânia? São muitas peças lindas aqui na WD Móveis. É verdade, vocês aqui tem a opção de ter mesas, cadeiras, aparador, mesa de centro, banco, tem várias peças que vocês podem estar usando na casa de vocês. Agora, a WD também trabalha com peças de decoração, né? Sim, trabalhamos com decoração. Várias peças para decoração agora para o final de ano, para dar um presente, uma lembrancinha, tem bastante opções. Quer dizer, quer dar uma lembrancinha ou até um presente de amigo secreto ou mesmo presentear a esposa, alguém da família, essa lembrancinha? Pode vir aqui na WD Móveis que você vai encontrar essas peças. E a WD Móveis fica onde, Tânia? Na Avenida Geracina Tavares, no número 1030, no Jardim Yolanda. Qual é o telefone? 3238 2423. Qualidade, beleza e sofisticação é aqui na WD Móveis.